Pedro Melo, ao vivo, pra falar pra gente, o time já treinou, o time já viajou, já vai viajar. Fala tudo, Pedro, sobre o Atlético contra o Furacão. Boa tarde, Léo, Bancada e a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, já estamos aqui na porta da cidade do Galo, onde o time está treinando neste momento. A atividade teve início ali por volta de dez e meia da manhã e o Atlético já está aí se preparando pra esse confronto contra o Atlético Paranaense que acontece neste sábado às seis e meia da tarde, viu, Léo? O time viaja hoje às seis horas, vai em direção a Confins pra chegar à capital Curitiba pra enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. no tom dos jogadores já fazendo aqui aquele último rachão, aquela preparação com o técnico Gabriel Milito para este jogo. E se os jogadores estão treinando, estão trabalhando, Léo, quem também está trabalhando é o jurídico do Galo, viu? Vocês falaram aí há pouco dessa interdição da arena, né, após aquela confusão na final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo e o jurídico do Atlético segue trabalhando, viu, Léo? Já entrou com o pedido aí de eliminar, né, ou recorreu à decisão do STJD acerca dessa interdição da arena e agora está aí trabalhando, está aí definindo porque tem até hoje pra anunciar em qual estádio vai jogar, pra anunciar o que vai acontecer, né, onde o torcedor vai estar ou não vai estar no próximo jogo como mandante que é contra o Botafogo. E a expectativa de momento, Léo, é que o jogo aconteça no Independência sem torcida. O Atlético só não anunciou ainda justamente porque ainda está tentando recorrer e jogar na arena MRV, viu, Léo? Maravilha, Pedro. Então, com essas informações, já já você volta, por gentileza, porque tem outras novidades. O Atlético está disputando o título de melhor time do mundo, é isso mesmo, Pedro? É isso mesmo, viu, Léo? O Atlético vai poder ver, o atleticano, né, vai poder aí ver, quem sabe, o Galo como o melhor time do mundo e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e como é que o atleticano pode ajudar o Galo a ser o melhor time do mundo. Está vendo, bancada? Você está rende quieto, né, Léo? Está vendo, Atlético vai falar para a gente sobre as novidades atleticanas, tem esse jogo importante amanhã, mas tem também uma enquete aí, né, Pedro? Sobre o melhor time do mundo. Conta para a gente, Léo. É isso mesmo, Léo. Voltamos aqui de frente da cidade do Galo para falar aí sobre as novidades e como falei no primeiro bloco, né, aproveitando que agora a gente está falando aí para todo o Estado, dá mais uma atualizada acerca daquela situação da interdição da arena, né? A expectativa é que o Galo jogue, sim, no Independência, mas com os portões fechados. O Galo ainda não confirma a informação, não confirma essa situação, porque ainda está tentando reverter, né, junto ao STJD, essa decisão de fechar, de interditar a arena. Então, o Galo ainda está aí acionando o jurídico e tentando reverter a situação. Mas a decisão deve sair hoje, viu, Léo? Porque o Galo tem até hoje para anunciar em qual estádio vai jogar contra o Botafogo, né, o próximo jogo como mandante pelo Campeonato Brasileiro. Mas voltando a falar aí de futebol, né, voltando a falar do time do Galo, você adiantou aí, Léo? O Galo está concorrendo a uma nomeação bem legal, a uma nomeação bem interessante, né? A gente vem falando aí que o Galo já disputou a final da Copa do Brasil, né, perdeu para o Flamengo, e agora ainda vai disputar a final da Libertadores. E por conta dessas decisões, né, jogaram aí uma decisão internacional por conta dessa boa temporada, o Atlético está concorrendo ao título de melhor time do mundo. É isso mesmo, viu, Fael Toledo? O Galo está aí, pode ser eleito o melhor time do mundo no prêmio de Global Soccer Awards 2024. A disputa é contra 10 times e envolve aí até gigantes europeus, como o Manchester City, o Paris Saint-Germain, o Bayern Leverkusen e também o Botafogo aqui do Brasil. A nomeação vai sair no dia 27 de dezembro e é uma votação popular. Então aí o atleticano que quer ajudar, que quer fazer o time dele ser eleito como o melhor do mundo, basta votar e votar muito no site da Global Soccer, viu, Léo? Viu, sim. Valeu, Pedro. Daqui a pouco você volta com outras informações do time atleticano. Bancada democrática. O time atleticano para enfrentar o furacão amanhã, Pedrão? Ô, Léo, a preparação aqui na cidade do Galo já foi finalizada, né? O time fez ali aquele último rachão, aquele amistoso, como preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense neste sábado, às seis e meia da tarde, viu, Léo? O time embarca hoje para Curitiba, sai daqui do aeroporto de Confins, às 18 horas, às seis horas da tarde. E o Milito aí, preparando o time, né, precisa se recuperar no futebol brasileiro e vai contar com alguns desfalques para a partida, viu, Léo? Como está acontecendo, né? As eliminatórias, alguns desfalques certos são Júnior Alonso, Eduardo Vargas e Alan Franco, que foram aí convocados para a sua seleção. Então, não poderão, não estarão à disposição do técnico Gabriel Milito. Quem é dúvida também, Léo, é o meia Matias Zaratio, que vem realizando aí atividades físicas à parte, né? O próprio Milito já falou que ele está tentando aí se recondicionar, alcançar uma forma física melhor, né? Ele que vem de lesão, então ele ainda é dúvida para a partida, não sabe se vai ser relacionado. O Atlético ainda não divulgou a lista de relacionados. E uma informação, Léo, preocupante aí para o Atlético, que a CBF acabou de divulgar, é que o lateral Guilherme Arana foi cortado da seleção por causa de uma entorce no tornozelo direito. Ele já volta aqui para a cidade do Galo, né, para ser avaliado, para ver o condicionamento físico e ver o quanto essa lesão, né, essa entorce no tornozelo direito vai ser prejudicial para o restante da temporada. Lembrando que o Atlético ainda tem a final da Libertadores contra o Botafogo e quem foi convocado para o lugar dele foi o Alex Telles do Botafogo, viu, Léo? Vira então, Pedro, com as informações, mas infelizmente essa contusão aí, obrigado aí pelo seu trabalho. Vai, Olíma, que dureza, hein, rapaz? Mais essa? Pois é, Léo, preservar o Arana pensando no dia 30, Alex Telles deve desfalcar o Botafogo contra o Galo na próxima quarta-feira. E, Léo, eu gosto muito de assistir as coletivas do Milito e ele citou algumas vezes sobre o desgaste muscular do Hulk sequer tinha condições de jogo contra o Flamengo. Então, eu não acredito que o Hulk estará em campo aqui e seria uma dupla Paulinho e Davidson. Porém, a gente sabe que o Paulinho estava indo no sacrifício para as Copas, ficando de fora do Campeonato Brasileiro. Eu não duvido até que você tenha aqui talvez Palácio, Zalisson com o Paulinho voltando a entrar apenas na segunda etapa. O Zarate, ele citou também que no meio da semana não tinha condições de jogo, ou seja, por isso eu coloquei Bernardo aqui, agora, Otávio, todo dia eu jogo o holofote em alguém. Hoje o holofote é em você. Você não pode continuar errando tanto na saída de bola, principalmente por ser um fundamento que ele tinha evoluído.